Ele lançou em outra terra, mas não cresceu porque tinha espinhos e sufocaram. Tinha muito calor e sufocaram. Depois ele lançou em outra terra e cresceu porque não tinha nenhuma sujeira. Não tinha espinhos, não tinha passarinhos, não tinha pedra, era uma terra boa. Abra o seu coração para Jesus sentar. Aleluia a Deus!